Apresentando o problema das 90 maçãs, presente no livro Matemática Divertida e Curiosa de Malba Tarrã. Um camponês tinha três filhas e resolveu testar a inteligência das jovens. Chamou-as e disse Aqui estão 90 maçãs que vocês deverão vender na feira. Maria, que é a mais velha, levará 50. Clara, a filha do meio, receberá 30. E Lúcia, a mais nova, ficará com as 10 restantes. Mas tem uma condição. Se Maria vender sete maçãs por R$ 1,00, as outras deverão vender também pelo mesmo preço, isto é, sete maçãs por R$ 1,00. Se a Maria resolver vender a 30 centavos cada uma, será esse o preço pelo qual Clara e Lúcia deverão vender as maçãs que possuírem. O negócio deve ser feito de modo que as três obtenham no final a mesma quantia de dinheiro. E eu não posso dar de presente nenhuma das maçãs que levo? Claro que não, de modo algum. A condição é essa. Maria deve vender 50, Clara deve vender 30 e Lúcia só poderá vender 10. E pelo preço que Maria vender, as outras devem também vender. Façam a venda para que resultem no final quantias iguais. Mas eu acho que não vai ser possível termos o mesmo valor vendendo as maçãs, pois eu só tenho 10 maçãs e a Maria tem 50. Certamente a Maria vai sair ganhando nessa história. Isso é mesmo impossível. E como as moças se sentiram atrapalhadas, resolveram consultar sobre o complicado problema uma professora que morava nas vizinhanças. A professora, depois de muito analisar e pensar sobre o tema, disse Esse problema é muito simples. Vendam as maçãs como seu pai determinou. Assim chegarão ao resultado pedido. As jovens foram à feira e venderam as maçãs. Maria vendeu 50, Clara vendeu 30 e Lúcia 10. O preço foi o mesmo para todas e cada uma obteve a mesma quantia. Como isso foi possível? Vamos analisar? Assim, as irmãs foram vender as maçãs. Então Maria começa as vendas. Olha a maçã! Aproveitem a promoção. Os produtos são limitados. Levei comigo 50 maçãs e resolvi vendê-las em sacos. Cada saco tinha 7 maçãs, que foram vendidas a R$ 1. Vendi 7 sacos e me sobrou uma maçã. Como Maria vendeu 7 sacos com 7 maçãs, ela vendeu no total 49 maçãs. Por isso, sobrou uma maçã. Mas Maria, qual o valor que você vendeu a última maçã? Ah, isso é fácil. Eu vendi uma maçã por R$ 3. No final, fiquei com um total de R$ 10. Como Maria tinha vendido 7 sacos de maçã, ela conseguiu R$ 7. Somando com os R$ 3 da maçã que sobrou, teve um lucro de R$ 10. Agora, vamos ver como foram as vendas de Clara. Meu pai me deu 30 maçãs e, assim como Maria, vendi o saco com 7 maçãs por R$ 1. Consegui vender 4 sacos e me sobraram 2 maçãs. Como Clara conseguiu vender 4 sacos, concluímos que ela vendeu 28 maçãs, sobrando 2 maçãs. Agora, vamos ver como Clara vendeu as outras maçãs. Assim como Maria, vendi as duas maçãs restantes por R$ 3 cada. Na minha primeira venda dos sacos de maçã, consegui R$ 4. E com a venda das duas maçãs que sobraram, consegui R$ 6, sendo o meu lucro total de R$ 10. Por último, vamos verificar as vendas de Lúcia. Então, como eu tinha apenas 10 maçãs, vendi somente um saco com 7 maçãs, pelo preço de R$ 1. E me sobraram 3 maçãs, as quais vendi cada uma por R$ 3. Com a primeira venda, consegui apenas R$ 1. E com a venda das maçãs que me sobraram, obtive R$ 9, tendo assim, um total de R$ 10 no final. Então, só como isso foi possível, utilizando a matemática, todas as irmãs conseguiram obter o mesmo valor, assim como o pai havia proposto. E com a venda dos sacos de maçãs que me sobraram.